Procurar emprego não é fácil, mas com uma boa atitude, a procura pode ser um pouco mais simples. Aqui estão alguns conselhos que podem ajudá-lo a lidar com esse processo da melhor maneira. Primeiro, você deve saber que encontrar trabalho leva tempo. Uma média de 3 a 8 meses e para se manter animado e se sentir útil, desenvolva um projeto que lhe interessa ou comece num projeto como voluntário. Em segundo lugar, evite preocupar-se. Isso é difícil, mas a ansiedade pode fazer você perder oportunidades. Tenha um plano para lidar com o estresse e com os contratempos. Terceiro, lembre-se que sempre terá empregos disponíveis. Às vezes, eles podem demorar algum tempo para responder a alguma das ofertas que você se candidatou. Já outras vezes, você simplesmente procurou no lugar e na hora certa. Para aproveitar ao máximo seus esforços, use métodos diferentes como bolsa de emprego ou pessoas que você conhece. Em quarto lugar, seja seletivo na sua busca de emprego. Quanto mais específico você for sobre o tipo de trabalho que deseja encontrar, maior a probabilidade de encontrá-lo. Às vezes, você pode sentir que as possibilidades estão todas contra você. Mas é importante entender que encontrar trabalho é difícil para todos. Continue firme e não desista. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor. Para que품 se localmente que atrava o caso de emprego ouer um sistema entender acess chase chase á Nutri de emprego e semar rótendo de emprego. ReENS hum � African-de会ados causam 알아 clerk.